E aí meninas, tudo bem? Hoje estou aqui com o meu namorado Matheus E aí pessoal, tudo bem? São 4 horas da manhã e ela está me obrigando a fazer vídeo O vídeo de hoje é bem diferente, é um vídeo engraçado contando a realidade e o começo de um namoro Não é amor? É, todo mundo sabe que no começo de um namoro tem aquela frescurinha e tal Tem aquela vergonha, na hora de comer principalmente e tal E aí depois de um tempo a gente vai se acostumando e tal, vai tendo uma liberdade maior um com o outro E aí nesse vídeo a gente procura mostrar isso Como é o começo de um namoro e depois de um tempo como é que ele se torna, vamos dizer assim Não que perde o romantismo Não Não que tipo, o homem ou a mulher comece a se tratar indiferente assim, sabe? Mas é só uma brincadeira mesmo É, para mostrar que nem o relacionamento é perfeito como é no começo, tudo é flores É, como o Matheus disse, não perde aquela coisa romântica, aquela coisa boa do começo de namoro Mas não é totalmente como um começo de namoro, né amor? É, mas as coisas que acontecem também, creio eu, né? As coisas que acontecem depois de um tempo de namoro Como as brigas que começam a aparecer e tal, algumas coisas assim vêm mesmo para fortalecer Eu acho que isso só deixa a gente mais forte Quanto mais tempo de namoro a gente tem, mais coisas a gente passa juntos, então isso só fortalece a gente Então é isso, né amor, ó... Momento... Momento ó... Momento gay Então é isso, fizemos esse vídeo para ser o mais descontraído possível para vocês Espero que vocês gostem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Vou no banheiro e já volto para a gente dormir Tchau Tchau Vou no banheiro e já volto para a gente dormir Tá dormindo? Quem é a sua amiga? É a minha amiga, a gente estudou junto Ah, entendi Bonitão, né? É, bonita, você não tem ciúmes não, né? Não, ciúmes eu... Confio em você É só uma amiga mesmo Tá bom Quem é essa menina? É uma amiga minha Amiga Amiga A gente estudou junto, amor Você estuda com ela? A gente estudou junto Tá, você estudou, mas você não estuda mais, por que você tem ela? Ah, a gente é amigo só Ah, amigo Amigo O que que tem? Pode conhecer essa menina agora Oxi, já não estuda mais, por que vai ter ela? Amigo Nossa, você é chato, hein? Chato? Dá aqui esse celular Vai se identificar com a gente, dá uma facada também A gente vê todo ameaçado Isso é um moranguinho, amor Aham A gente vê um pouquinho Não, obrigada Nossa, não vai me oferecer não Não, você quer pede, tem que ficar oferecendo Tá bom, eu quero Meu dedo Tira o dedo Tira o monstro Olha E o morango é meu E a pipoca também Agora acorda Tá na hora de levantar já Já dormi bastante Acorda Não, você tá linda Não, obrigada Eu te amo Eu te amo Nossa, tira essa mão daqui Bora, levanta Não, não Vamos, meu Nunca vi uma mulher dormir tanto Bora, vamos, levanta Não, não Não, não Não, não Se gostou, clique em gostei Não deixa de se inscrever no canal, né, mãe? E comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se realmente o seu relacionamento Se você se identificou Se realmente é isso Ou o que nós esquecemos, né? Às vezes tem algum ponto que a gente esqueceu Tem bastante coisa que a gente esqueceu Porque relacionamento é tanta coisa também Mas a gente fez o que a gente lembrou Mas é isso Espero que vocês gostem Um beijão E até os próximos vídeos Beijo e agora eu vou dormir pra tarde Tá dormindo? Chata? Dá aqui o celular Dá um buraquinho na boca Tá bonitinho Putz, essa é burra Não, é burra Você que tá gravando Eu de gravações Você ama um pouquinho? Não, mas Quero ver ela Triste assim, rapaz Aí você fala Não, eu quero pipoca Eu te dou uma porrada Eu te dou uma porrada E o morango é meu E a pipoca também Eu tenho uma água Para, vamos, levanta Vamos E aí E aí E aí E aí E aí